Olá, olá, muito bem-vindos aí a mais uma dica, mais conteúdo aí para sua prova da Polícia Penal do Espírito Santo. Seja aí, né, muito bem-vindo novamente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sino aí de notificações. Deixe seu like, seu comentário no vídeo e, né, vamos aí estudar hoje sobre desconcentração administrativa. Especificamente, né, vamos falar sobre os órgãos públicos, tá? Na tela para vocês. Seu edital, né, já foi publicado. Isso significa que devemos dar uma acelerada nos estudos, tá? É muito conteúdo, mas não se preocupe, nós estamos aqui para poder ajudá-los. Se você quiser adquirir, né, algum dos nossos cursos aí preparatórios, fique à vontade. Chame o pessoal do atendimento no WhatsApp que eles prontamente irão atendê-los. Pessoal, olha só, o edital, né, ele cobrou desconcentração e descentralização administrativa. Hoje nós vamos falar sobre desconcentração, que é a maneira pela qual, né, os órgãos públicos são criados, tá? Então, aqui eu já chamo a atenção dessa diferença, né, entre desconcentração e entre descentralização. Por quê? A desconcentração, né, ela ocorre com a criação de órgãos públicos. Enquanto a descentralização, ela ocorre com a criação de entidades administrativas que compõem a administração pública indireta, tá? Então, quando é criada, por exemplo, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, a administração pública, ela está fazendo o quê? Decentralização, tá? Agora, quando o Estado, né, ele cria mais um ministério ou ele cria mais uma secretaria estadual, ele está o quê? Se desconcentrando, tá? Já que ministérios e secretarias são órgãos, tá? E aí nós vamos falar um pouco aí, pontuar, né, algumas questões mais cobradas em prova a respeito dos órgãos públicos. Vamos lá, começando aqui. Primeira coisa que você precisa saber, né, órgão público é resultado da desconcentração administrativa, tá? Então, ó, o ó aí de desconcentração, né, está ligado ao ó de órgão público. Então, isso aí é, né, um bisu pra vocês, né, não confundirem desconcentração com descentralização. A descentralização cria entidades administrativas. A desconcentração cria órgãos públicos, tá? Então, olha só, é um ente político, né, que compõe a administração pública direta. Quais são eles, né? É, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. É, ou um ente administrativo, né, que é integrante da administração pública indireta. Quais são eles? Autarquias, empresas públicas, sociedade, economia, missa e fundações públicas. Eles decidem repartir as suas competências de forma interna. Então, o órgão público, gente, ele é criado pra que o quê? Pra que as competências sejam repartidas internamente, tá? Então, vai ser ou na administração pública direta ou na indireta. As duas criam órgãos públicos. E aí, é uma forma de repartição interna de competência. Então, olha só, os órgãos públicos, eles nada mais são do que centros especializados de competência. Eles não possuem personalidade jurídica, tá? Eu vou dizer o que que isso significa. São integrados por agentes públicos que manifestam a vontade do ente político ou do ente administrativo. Olha só, informação importante. A Polícia Penal do Espírito Santo, ela é um órgão público, tá? Ela é um órgão público ligado ao ente federativo Estado do Espírito Santo. Enquanto o órgão público, a Polícia Penal do Espírito Santo, ela é composta por agentes públicos, mas ela não tem capacidade jurídica. De forma que, se um agente público que integra o órgão público, Polícia Penal do Espírito Santo, causar um dano a um particular, esse particular, ele não aciona o agente público, ele não aciona a Polícia Penal do Espírito Santo, porque ela não tem capacidade jurídica e vai acionar o Estado do Espírito Santo. Por exemplo, quando um preso, ele morre dentro do estabelecimento prisional, por uma situação ali que o Estado, ele se omitiu, ele deveria ter impedido, né? Era possível. A família, ela não ingressa em juízo, buscando indenização, contra a Polícia Penal do Espírito Santo. Não, é contra o Estado do Espírito Santo, tá? Porque a Polícia Penal do Espírito Santo, ela não tem, não tem capacidade jurídica. Da mesma forma, os outros órgãos aí que compõem, né, o Estado, tá certo? Então, o órgão, ele está ligado ao ente ou a pessoa jurídica, né, a que ele está ali vinculado, que ele está subordinado, beleza? Então, por isso que nós dizemos que a Polícia Penal, enquanto órgão, ela não pode ser demandada em juízo, por exemplo, ela não tem, ela não é uma pessoa. A pessoa é o Estado, o Estado do Espírito Santo é a pessoa. Ele tem capacidade jurídica, mas a Polícia Penal é apenas um órgão do Estado, fruto da desconcentração, da reparação interna de competências. E aí, pessoal, nós temos algumas teorias, né, acerca aí da natureza jurídica dos órgãos públicos, tá? Então, olha só, a teoria subjetiva, ela identifica os órgãos como os agentes públicos. Então, os órgãos seriam os próprios agentes públicos. Desaparecendo os agentes, o órgão seria extinto. Temos a teoria objetiva, né, os órgãos seriam apenas um conjunto de atribuições ou unidades funcionais da administração pública, não se confundindo com os agentes públicos. Temos a teoria eclética, que diz que os órgãos seriam a soma dos elementos subjetiva e objetiva, ou seja, né, seriam os agentes públicos e seriam as atribuições, tá? Exercidas aí por esses agentes públicos. Temos essas três teorias. Aí, em relação, né, à criação e extinção, em regra, tá, gente? Eles são criados e extintos por lei, tá? Com relação, né, ao órgão e seus agentes públicos, nós temos teorias que caem... E essas aqui caem muito em prova, principalmente a que é adotada, diz respeito aí ao órgão e a relação entre o órgão e o agente público que integra, né, os seus quadros. Então, primeiro, nós temos a teoria do mandato, tá? De acordo com essa teoria, o agente público, ele é um mandatário do Estado. Ele é um representante. Da mesma forma, né, que alguém faz uma procuração aí, faz uma procuração para que o outro possa representá-lo em algumas questões, seria mais ou menos essa lógica. O agente público, ele teria um mandato ali para representar o Estado. Só que essa teoria, ela não prosperou, por quê? Porque o Estado, ele não existe, né? Ele é uma construção abstrata. Então, ele não dispõe de vontade própria. Ele não poderia conferir mandato a alguém se ele não tem vontade, como nós temos. E nós podemos, né, fazer uma procuração para um terceiro ali nos representar. O Estado, não, tá? Então, essa teoria, ela caiu por terra, sofreu críticas, né, por esse motivo e não foi para frente. E aí surgiu a teoria, né, da representação. A teoria da representação, gente, a representação, ela é um instituto lá do direito civil que diz respeito aos incapazes, tá? Sejam aqueles absolutamente ou seja aqueles, né, relativamente. Que são aqueles, né, menores ali, por exemplo, que não podem exercer os atos da vida civil por si mesmo. E aí, aqui, né, dizia-se que o agente público, ele era o representante do Estado. Só que, essa teoria também sofreu críticas porque estava comparando o Estado a um incapaz, tá? Então, assim, se o Estado é quem edita leis, seria o quê? Incoerente, né, não teria lógica compará-lo ao incapaz. E também, lá no direito civil, o incapaz, ele não escolhe o seu representante. É a lei que determina. E aqui, né, o Estado, por editar leis, ele estaria escolhendo o próprio representante. Então, assim, teoria surge, né, pra explicar tudo. Aqui, né, no direito administrativo não é diferente. Mas essa teoria também não foi pra frente. E aí, veio a teoria do órgão, ou também chamada de teoria da imputação volitiva. Ela foi criada por Otto Gierke. Ele comparou, ele comparou, ele fez uma comparação muito interessante. Ele comparou os órgãos aos órgãos do corpo humano. Então, por exemplo, se eu, né, dou um tapa em alguém, né, bate em alguém, dê um tapa em alguém, eu não posso falar fulano, mão, não faz isso. Não dá um tapa no fulaninho, né? Quando eu dou um tapa em alguém, não é a minha mão, não foi minha mão que deu um tapa, não. Então, sou eu. A atuação dos meus órgãos é imputada a mim, né? Não é o quê? Não é minha boca que tá mordendo, não é minha mão que está batendo, tá? Sou eu. Então, toda atuação do meu órgão é imputada a mim. Da mesma forma, Otto Gierke fez essa comparação, dizendo que a manifestação de vontade emitida pelo agente público, que foi regularmente investido ali no cargo público, deve ser, tá, considerada como a própria vontade do órgão e, por sua vez, como a própria vontade da pessoa jurídica que pertence ao órgão. Então, um exemplo. Você é policial penal do Espírito Santo. Quando você atuar no exercício da sua função, a sua atuação, ela é imputada à própria polícia penal e, por sua vez, é imputada ao próprio Estado do Espírito Santo, já que o órgão, ele não tem capacidade jurídica, ele não é uma pessoa, né, por si mesmo, tá? Então, uma vez que você atue, a sua atuação, ela é imputada à polícia penal. E a polícia penal, né, a atuação da polícia penal é imputada ao próprio Estado do Espírito Santo. Ficou claro isso, gente? Então, por isso que nós chamamos de teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão ou teoria de Otto Gierke, tá? Então, essa teoria é adotada, ela é muito cobrada em prova e é importante, né, que vocês saibam disso, tá? Então, quando o agente público, ele atua no exercício da sua função ali, é o próprio órgão que está atuando, né, a própria pessoa jurídica que esse órgão está ligado é que está atuando. Então, quando o agente público emite uma manifestação de vontade, considera que foi a própria pessoa jurídica quem se manifestou. E aí, né, ele fez, né, o que eu disse, uma analogia com o corpo humano, dizendo que os órgãos são partes integrantes do corpo e quando, né, por esse motivo, não se diz que o órgão está agindo, mas sim a própria pessoa. classificações aí dos órgãos, tá? Quanto à estrutura, os órgãos, eles são simples ou unitários, eles constituem um só centro de competência, não possuem subdivisões. Os órgãos compostos, eles reúnem ali diversos órgãos, né, em sua estrutura, ele é subdividido. Então, se a gente pegar, o Ministério da Fazenda, ele é um órgão fruto da desconcentração da União, né? Então, ele é composto, ele é integrado por vários órgãos. Nós temos, por exemplo, a Secretaria de Receita Federal, que faz parte do Ministério da Fazenda. Então, há ali diversas subdivisões dentro do Ministério, tá? Ele é um órgão subdividido em outros órgãos. Então, nós chamamos de órgãos compostos. Quanto à atuação funcional, à manifestação de vontade, nós temos órgãos singulares ou unipessoais. A atuação, né, ou as decisões são de atribuição de um único agente. Como, por exemplo, né, a Presidência da República e temos os órgãos coletivos ou pluripessoais, né? São integrados por mais de um agente público que manifesta a vontade em nome do órgão. Exemplo, Congresso Nacional. Quanto à posição hierárquica, essa classificação aqui também é muito cobrada em prova, por isso eu peço, né, um pouco aí de atenção em relação a ela. Os órgãos, tá? A contraposição hierárquica eles podem ser independentes. Os órgãos independentes são órgãos representativos de poderes, tá? Eles estão no topo ali da pirâmide, eles estão no topo da hierarquia da estrutura organizacional do Estado. Então, são órgãos representativos de poderes. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte máxima aqui que representa o poder judiciário. Nós temos a presidência da República, né, representando o poder executivo, tá? Congresso Nacional, tá? São órgãos ali de cúpula. Órgãos que estão no topo da pirâmide organizacional do Estado e representam aí poderes, tá? Logo abaixo dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. Eles estão subordinados aí aos órgãos independentes, mas eles possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica com alto poder, né, de decisão. E aí nós teríamos como exemplo os ministérios, as secretarias estaduais, tá? As municipais. Então, eles estão logo abaixo do órgão independente. eles estão subordinados aos órgãos independentes, mas possuem ampla autonomia administrativa, financeira, técnica e alto grau de poder decisório. Os órgãos superiores, eles estão subordinados a uma chefia, mas possuem, tá, poder, né, de decisão. E aí nós teríamos os gabinetes e as coordenadorias. que, por exemplo, né, no exemplo que eu dei. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O órgão independente, vamos pegar um exemplo aqui. Presidência da República, que representa o poder executivo no âmbito, né, federal. E aí, logo abaixo, né, como autônomo, nós teríamos o Ministério da Segurança Pública, por exemplo. Como órgãos superiores, né, teríamos os gabinetes coordenadorias, né, dentro aí desse Ministério da Segurança Pública. E, por fim, temos os órgãos subalternos. Esses órgãos subalternos, eles são de mera execução, tá? Eles não têm qualquer poder de decisão, não têm autonomia. Eles estão na base ali da pirâmide, né, na base da hierarquia. Tá certo? Então, por exemplo, almoço xerifado são órgãos subalternos, tá? Sessões de expediente, protocolo, são órgãos subalternos. Vamos ver algumas questõezinhas aqui, tá, para fixar o conteúdo. Olha só, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente órgãos públicos classificados como independentes. Então, órgãos independentes, né, nós sabemos que são órgãos que representam poderes. A, Presidência da República, Congresso Nacional e Juiz de Direito, B, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Secretaria Estadual, C, Tribunal de Contas da União, Secretaria Municipal e Auditor Fiscal do Trabalho, D, Procurador do Município, Advocacia Geral da União e Chefe de Gabinete do Governador do Estado, É, Tribunal de Justiça, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Então, olha só, aqui, né, como órgão independente, nós teríamos a letra A, Presidência da República, que representa o poder executivo, Congresso Nacional, que representa o Legislativo e Juiz de Direito, que é independente, representa o poder judiciário, tá? Então, as demais aqui, tá, são todos, não, aqui, ó, na letra B, o que está errado é a Secretaria Estadual, porque a Secretaria Estadual, ela é um órgão autônomo, não é um órgão independente, tá? O órgão independente, no caso, seria, seria, é, o próprio, o próprio Estado, né, o gabinete do governador, por exemplo, seria ali, um órgão independente, tá? Letra C, Secretaria Municipal também não é independente, auditor também de trabalho, não. Letra D, Procurador do Município, não, errado, Tribunal de Justiça, ele até é um órgão independente, representa o poder judiciário no âmbito do Estado, mas Ministério e Secretaria são órgãos autônomos. Então, letra A, é o nosso gabarito, tá? Questão de número 2, os órgãos públicos são os centros de competência do Estado. Quando reunidos sobre o critério da hierarquia, compõem a estrutura da administração pública e, se somado às suas atribuições, constituem a totalidade das suas competências do Estado. Cada ministério, por exemplo, é um órgão público, visto que é um centro de competências ou atribuições. É parte ou componente da estrutura do Estado e, por isso, dele não se distingue. A respeito desse assunto, há sinal de alternativa incorreta. A, cada órgão público tem personalidade jurídica própria, respondendo por atos praticados por seus agentes públicos. B, os órgãos públicos não são pessoas, ou seja, não são sujeitos de direitos e obrigações. C, cada órgão público é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta e da estrutura da administração pública indireta. D, os órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais por meio de seus agentes cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. É, se os direitos e as obrigações pertencessem aos órgãos públicos, a própria personalidade jurídica do Estado desapareceria. Bom, vamos lá, então. Nós já falamos aqui, né, gente, que os órgãos públicos não têm personalidade jurídica, tá? Eu vou chamar atenção aqui para um detalhe porque alguns órgãos eles vão ter capacidade processual ou capacidade judicial. O que seria isso? Embora eles não tenham personalidade jurídica, a Constituição previu para alguns órgãos a capacidade de ingressar em juízo para defender alguma de suas prerrogativas conferidas pela própria Constituição Federal. Exemplo, a Câmara Municipal, ela é um órgão municipal, por sua vez, não tem capacidade jurídica, mas ela tem capacidade judicial, por quê? A Constituição estabeleceu o repasse, tá, de verbas do Poder Executivo Municipal para para a Câmara. E esse repasse, ele tem prazo para ser feito todo mês. E se não é cumprido, a Câmara, ela pode ingressar em juízo para defender essa sua prerrogativa, porque a própria Constituição, né, lhe conferiu, beleza? Exemplo, outro exemplo de órgão que pode, que tem capacidade processual, o Ministério Público. A própria Constituição definiu que o Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública, então o Ministério Público tem capacidade judicial, tá? Então, em alguns órgãos, desde que seja conferido pela Constituição e para defender prerrogativa sua, pode ingressar em juízo, tem capacidade processual ou capacidade judicial, mas não tem personalidade jurídica, tá certo? Então, aqui, né, a letra A, ela está incorreta porque afirmou que o órgão tem personalidade jurídica própria e nós sabemos que não tem. Ele já, essa alternativa já é o nosso gabarito, mas nós vamos, né, prosseguir analisando. É um conselho que eu dou, não seja afobado para resolver prova. Achou a questão correta? Achou a alternativa correta, né? Continue, olhe as outras, principalmente se tiver logo no início, né, para ver se você não está sendo equivocado. Letra B, os órgãos públicos não são pessoas, ou seja, não são os jeitos de jureus e obrigações, certo, né? A pessoa, a pessoa jurídica que ele está ligado, cada órgão é uma unidade de atuação, sim, está correto, os órgãos públicos são um centro de competência, instituídos para desempenho de funções estatais para os seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence, sim, à teoria evolutiva, né, ou teoria do órgão, se os direitos e as obrigações pertencessem aos órgãos públicos, a própria personalidade jurídica do Estado desapareceria, correto, né? Então, letra A, realmente, é a nossa alternativa. Próxima aqui, número 3, conforme Carvalho Filho, pode-se conceituar o órgão público como compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. conceito moderno de órgão público é dado pela A, teoria do mandato, B, teoria da representação, C, teoria do consentimento, D, né, aí embaixo era D, teoria do órgão e E, teoria do agente público. Pessoal, isso aqui é muito fácil, né? A gente sabe que é a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva de Otto Gierke, tá? Quando o órgão, ele atua, né, quando o agente público atua, essa atuação, ela é imputada ao próprio órgão que, por sua vez, é imputada a pessoa jurídica a qual ele está ligado, tá? Então, aqui, teoria do órgão, letra C. Quatro, são classificações dos órgãos públicos quanto à posição estatal, exceto A, órgãos independentes, B, subalternos, C, autônomos e D, centrais. Então, aqui, né, centrais, nós não temos essa classificação, né, quanto à posição estatal, os órgãos, eles serão independentes, autônomos, serão subalternos, tá, mas centrais não tem, não tem, tá, não tem subalternos, não tem centrais. Então, letra D está incorreto. Questão de número 5, a respeito da classificação dos órgãos públicos, assinale a alternativa correta. Os órgãos superiores têm origem no texto constitucional e representam os poderes da república. não, né, gente, os órgãos que representam os poderes da república são os órgãos independentes, tá, os superiores, né, são aqueles com ampla autonomia financeira, administrativa, tá, estão aí subordinados aos independentes, tá, então, quem, quem tem origem no texto constitucional e representa os poderes são os órgãos independentes. Os ministérios são considerados como órgãos subalternos. Não, os ministérios são órgãos o quê? Superiores, tá, os subalternos são aqueles de mera execução, como os almoxerifados, as sessões de homologação, de protocolo, tá, errado. Os poderes superiores, os órgãos superiores gostam do poder de direção e de decisão sobre os assuntos relacionados à sua área de competência. Ok, né, correto, esse é o nosso gabarito. Os órgãos superiores, né, eles são dotados o quê? de ampla autonomia. Na letra D, na classificação dos órgãos públicos não existe a previsão dos órgãos subalternos. Mentira, né, porque existe sim. Tem os órgãos independentes, os órgãos superiores, os órgãos autônomos e os órgãos subalternos. Letra E, os órgãos singulares são aqueles que detêm mais de um titular. Não, né, os órgãos singulares são aqueles que a manifestação de vontade é feita aí por apenas um agente público. Letra E, também incorreta. Então, portanto, né, o nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Os órgãos superiores gostam do poder de direção e de decisão sobre assuntos relacionados à sua área de competência. Beleza, pessoal? Então, assim, nós finalizamos essa dica, tá? se inscreva no canal, tem muito mais preparado para você durante a sua trajetória e rumo à sua aprovação. Conte conosco, eu aguardo vocês na nossa próxima dica. Tchau, tchau. 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 Tchau.